Olá pessoal, tudo bom? E aí, prontos para uma explosão de fofura? Eu estava super ansiosa para receber esse pacotinho. Demorou cerca de um mês, um mês e meio para chegar. Hum, o que será que tem aí? Eu demoro um pouquinho para abrir porque eu tenho que sincronizar aqui com o tripé. Meu tripé é muito pequenininho, muito curtinho, então as minhas mãos ficam sempre em evidência, fica muito próximo, né? E fica meio estranho o vídeo, mas em breve eu vou resolver esse probleminha. Olha, o durex desses chineses é excelente, eu tenho uma dificuldade para abrir isso só com tesoura mesmo. Gente, olha isso, olha que explosão de fofura, que coisa mais encantadora. Imagina se isso fosse uma roupinha de criança mesmo. É muito lindo, né gente? É muita doçura, muito encanto. Agora vamos ver a outra doçura. Essa segunda doçura aí eu já conheço porque a minha filha tem um vestidinho igual, né? A boneca dela tem um vestidinho igual. E é muito fofinho também, é muito lindinho, muito mesmo. Eu amo esses vestidinhos porque eles são bem infantis. E é muito fofinho também. E agora eu vou vestir nas minhas doçuras. Esse vestidinho azul, ele foi comprado pensando nessa doçura aí, na doçura de cabelos azuis. Porque ela tem rosto de garotinha, tem rosto de criança. E nada mais legal do que colocar uma roupinha de criança nela, né? Uma roupinha que remeta à infância. Porque ela realmente não ficaria bem com um vestido desses vestidos de Barbie. Tomara que caia, paetê, decote. Não ficaria legal. Como a minha filha já tem uma boneca com este vestido, eu peguei a bonequinha dela para fazer uma participação especial aqui. Porque a dona desse vestido ainda está chegando. De repente, semana que vem, ela já estará disponível para retirada nos correios. A irmã gêmea. Muito obrigada pela visualização e espero que tenham gostado. Beijinhos para todos vocês. Tchau.